Douglas, um prazer estar com você aqui na degustação da Confraria do Sommeliers. Degustamos várias amostras de Barbera, tanto Dasty como Dauber. E quem foi o que saiu campeão aqui? Conta pra gente. Quem saiu pra gente campeão foi o Fitts, Fioser, a importadora Decanter, um vinho que tem uma tipicidade de Barbera, boa acidez, complexidade de boca, um vinho bem gastronômico. Vocês tem esse vinho aqui no Rascal ou não? Não, não, esse vinho nós não trabalhamos. Precisa reclamar com o André então. Ganhou na Confraria vai ter que ter agora. Olha lá o presidente lá. Um vinho que pra mim, também na minha votação foi o melhor vinho. Que bom, olha aí. Então deu certo. Fitts do Pio Cheseris. Belíssimo vinho, importado pela Decanter do Adolar. Obrigado Douglas. De nada, obrigado.